Olá, pessoal! Estou aqui de novo com o professor Edgar Moraes, que montou aqui o modelo de altcoin waves, que aqui mostra que as altcoins podem ter um ganho de 1.400% esse ano. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui juntos nesse modelo e ver aqui o que tem de interessante para você que está investindo em criptomoedas. Então, vamos lá para o vídeo! Opa, professora Edgar Moraes, como é que estamos aí? Tudo bem? Fala, André! Tudo bom, meu amigo? Como você está? Obrigado de novo por voltar aqui no canal. Realmente, eu fiquei muito feliz no último vídeo, que teve bastante sucesso de Bitcoin waves. Inclusive, eu estava vendo aqui, vou mostrar para o pessoal, que o vídeo aqui do Bitcoin waves teve aqui quase mil likes, pessoal. O vídeo tem bastante percussão aqui, tem quase mil likes aqui. Então, se você não assistiu o vídeo aqui ainda, vai aqui no canal, deixa seu like para apoiar aqui o conteúdo do professor Edgar. E deixe seu comentário também. Eu botei todos os links aqui também do conteúdo para você acessar aqui o modelo. Está bem bacana, aconselho vocês a darem uma olhadinha, tá bom? Então, a gente falou no último vídeo, a gente comentou sobre o Bitcoin waves. Então, basicamente, a gente falou do modelo aqui que seria bem similar também o que a gente mostrou, inclusive, o plan B. Então, esse aqui é o Bitcoin waves. E esse material aqui, inclusive, professor Edgar, foi bem bacana aqui. Eu acabei de ver que saiu aqui, saiu na newsbreezer.com. O professor brasileiro aqui prediz, né? Predict, né? Esqueci o nome da palavra em inglês aqui agora. Predict, né? Prevê, né? Prevê o Bitcoin atingindo 1.3 milhão de dólares aqui, né? E também tem outro aqui, artigo que saiu. Professor brasileiro, aquele modelo que prevê o Bitcoin a 1 milhão em 2021 até. Acho que isso, inclusive, saiu errado aqui em 2021, né? Então, essa é essa confusão aqui. Isso saiu errado. Fizeram essa confusão mesmo. Na livecoins.com.br saiu aqui. Inclusive, o vídeo saiu embaixo aqui também. Então, bem bacana mesmo a repercussão aqui, tá, pessoal? Então, não deixe de assistir esse vídeo porque vai ajudar vocês aqui a entender um pouquinho mais, né? Do que a gente falou no último vídeo. Para vocês entenderem aqui também o modelo do altcoin waves, tá? Então, professor, primeiro eu quero saber aqui como é que você está hoje aí. Eu tenho uma pergunta interessante. Como é que você aí, professor de química, né? Professor doutor de química, entrou em criptomoedas. Eu estou bem curioso para vocês saberem um pouco mais disso. Sim, sim. Na verdade, eu trabalho com computação, né? Eu trabalho com a química, mas eu sou o químico dos computadores, vamos dizer assim. Trabalho com química analítica e eu trabalho com análise de dados, cara. Então, eu trabalho especificamente com análise multivariada. A área da química a gente chama de quimiometria, que é basicamente estatística ligada à química. Então, eu poderia utilizar estatística para qualquer área. Mas eu queria aí agradecer você de novo, André. Foi sensacional, cara, o que aconteceu. Os artigos que eu publiquei lá no meu blog, lá no Medium, estão com mais de 6 mil views. E eu consigo ver de onde está vindo. Então, está vindo, a maioria está vindo do Telegram. Eu queria mandar um abração para o pessoal do Telegram. O Bruno Vieira, o Felipe Matias, toda a galera que tem dado apoio, né? Nessa ideia de a gente tentar mostrar os macrociclos para as pessoas, né? Porque teve muita gente perguntando, né, André? Por exemplo, a Natália falou sobre isso. A Daniela também falou sobre isso. Que fica pensando, olha, é bom, é bom. Vou comprar e é bom. E a gente está tentando explicar que são ondas, está certo? Que a gente está tentando mostrar isso. Ainda que o modelo não funcione perfeitamente, que ele pelo menos dê aí para a gente um norte, vamos dizer assim, né? E isso realmente apareceu em outros canais. Queria aí agradecer o Paulo da Cointelegraph. Entrou em contato e tirou as informações corretas. Sabe em muitos outros canais também. Eu fui convidado para a CoinMonks, que é lá da Índia, para escrever para o canal deles. É um canal de educação em criptomoedas. Então, eu estou escrevendo para eles. Quem quiser acompanhar, vale a pena. É um canal muito educativo. Legal. Principalmente em tempos de baixa, né? Quando está em baixa, é hora de estudar. Então, bacana. Vou deixar todos esses links aqui também na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, participe também do grupo do Telegram. A gente te conheceu aqui. Está conhecendo muita gente bacana. Investidores de criptomoedas no grupo do Telegram. Então, tem gente de todos os níveis lá. Falando de projetos, enfim. Está ficando cada vez maior. Hoje, a gente tem lá 6.700 pessoas, tá? Então, é um grupo aí, acho que um dos maiores do Brasil, no Telegram, de criptomoedas. Então, é realmente bacana vocês participarem lá, tá? Então, assim, vamos, de repente, falar um pouquinho, né? Vamos entrar um pouquinho no modelo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso aí. Não sei se... Antes de mais nada, pessoal, não se esqueçam aí também, ó, de vocês deixarem aí o like de vocês aí no vídeo, tá? Deixa o like. Se inscreve no canal aí. Compartilha o vídeo, né? E ative todas as notificações para vocês não perder nenhum vídeo como esse aqui. Porque a gente vai falar de mais modelos aqui, né? Com o professor Edgar. A gente vai tentar ver. Tem mais conteúdos aí também para vir, né, professor Edgar? A gente viu outras coisas aqui. Tem outros ativos que a gente pode comentar também aí, né? Ô, André, eu só queria... Como eu sou professor, né, cara? E você já vai se acostumando comigo no teu canal de vez em quando também. Como eu sou professor, tem alguns conceitos. A gente chama de conceitos alternativos, tá? Tem alguns conceitos alternativos que foram criados em cima do nosso vídeo anterior que precisam ser resgatados aqui, tá? Então, um deles que o pessoal comentou lá foi... Ah, 10 centavos de dólar, então eu vou ter 400 mil dólares em 2029. Não é possível, né, rapaz? Se fosse isso daí, então... Não é, né? Na verdade, o cálculo é 10 centavos de Bitcoin no alto, se você conseguir vender lá no topo. Então, não é. É um trabalho de formiguinha. Tem muita gente que entra, né, André, e já quer ser o campeão esse ano. Então, não é assim. É uma maneira de você poupar, de você se educar financeiramente, de cuidar do seu dinheiro. É diferente de querer ser o super milionário, né? E outra coisa também, outro conceito foi que falaram 1 milhão de dólares no modelo em 2021. E não é isso. A gente falou 1 milhão de dólares em 2025, ou seja, na próxima onda, tá? Só isso que eu queria lembrar antes da gente entrar no modelo mesmo. Sim, claro que, pessoal, só para lembrar que é um modelo, tá? Não quer dizer que é uma hipótese aí, né? A gente está fazendo um estudo para ver se faz sentido, se a gente vai conseguir basicamente pegar as ondas do Bitcoin, né? E fazer um estudo para se essa onda vai repetir da mesma forma e com uma amplitude parecida, né? Fazer um estudo de amplitude para ver se ele vai atingir qual a faixa de preço esse ano lá, também lá em 2025. E vai ter também um estudo depois lá para 2032, né, professor Edgar? A gente vai fazer depois um estudo lá, né? Final, né? Exatamente. Estou trabalhando nele aí. Quem sabe eu terminando, se você se interessar também, em 2032, pelas minhas contas, o Bitcoin vai estar bem velhinho, ele já vai estar fechando a curva dele. Óbvio que se tudo caminhar da forma que nós estamos imaginando, esse mundo das altcoins ainda está nascendo. A gente só teve uma onda, uma única onda. Tem um monte de criptomoedas sendo criadas ainda. Então, eu acho que também fiquei com medo para falar a verdade para você, porque como eu só tinha uma onda para modelar, eu entrei naquela sinuca de bico maior ainda. Mas aí o pessoal, tudo no grupo, Edgar, faz a gente só para a gente conversar, para a gente ter ideia do macrociclo, como ocorreu. Será que pode ocorrer igual? Será que pode aparecer de forma similar? Então, foi por isso que eu criei o altcoins. Isso. Então, pessoal, só para lembrar aqui, pessoal, que a gente teve, então, lá em 2018, 2017, a gente teve uma onda de altcoins. Até eu quero ver se eu acho aqui o gráfico, o gráfico aqui da... Pode ser o BLX também aqui. A gente teve, lá em 2018, essa região aqui, quando a gente atingiu... Deixa eu ver aqui, deixa eu deixar o gráfico exatamente. A gente atingiu aqui, 17... Na região aqui, quase 20 mil dólares aqui, né? A gente teve um pico, uma onda de altcoins. Então, a gente vai fazer... O que o professor Edgar fez aqui agora é pegar esse modelo, esse modelo dessa onda, pegando três ativos aqui, vou te mostrar o modelo, e estudar o que pode acontecer agora para esse ano, tá? Então, o professor Edgar aqui também se baseou muito nesse estudo aqui também do Plan B, né? Então, o Plan B também, ele fez o modelo aqui, o Stock to Flow, tá? Então, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha nesse modelo aqui, tá? Então, realmente, é bem interessante e está fazendo muita confluência com o modelo do professor Edgar, tá? Tem todo o material do Plan B, vou deixar os links aqui do site dele também, tá? E também dessa, dessa, né, do... Do site também, do Twitter dele. Tem um Twitter que ele bota sempre coisas interessantes aqui no Twitter dele. Eu aconselho vocês a acompanharem para entender um pouquinho mais o modelo. E o professor Edgar Moraes é o nosso Plan B brasileiro, né? Essa que é a ideia. Então, agora, a gente tem um Plan B para chamar de nosso aqui, né, do Brasil. Então, essa que é a ideia, tá? Então, vamos entrar aqui, então, no modelo do Altcoin Waves, tá? Vou entrar aqui no modelo. Acho que até pegar aqui o PDF, né, o professor Edgar, acho que fosse mais fácil a gente poder ver. Então, esse aqui é o PDF. Gostei, André. Eu gostei que você falou aí, Plan B brasileiro. Também recebi vários apelidos aqui, vou até citar alguns para você. Um que eu achei sensacional, Heisenberg das Criptos. O outro chamou de mago do Bitcoin. Aí, abração aí, Julião. O outro, especialista de videogame. Cada um foi criando o seu, aí um mais criativo que o outro, cara. Devei muita risada. Sim. Mas vamos lá, vamos falar, então, sobre o Bitcoin Waves. Então, esse aqui é o PDF, tá, pessoal? Tá na descrição do vídeo aí. Então, basicamente aqui, ó, essas aqui são as moedas, né, que o professor Edgar aqui fez. O Ethereum, a Cardano e a BNB, né? Que são moedas que a gente já tinha lá em 2018, 2017, já tinha disponível. Acho que a Cardano, na verdade, ela começou em 2018, né? O resto já tinha aqui em 2017. E, basicamente aqui, né, professor Edgar, eu tô aqui agora no terceiro slide, né? Do top 3 aqui, altcoins market cap, né? Então, colocando aqui, botando as ondas, né, das 3 altcoins, uma em cima da outra aqui, né? A gente pode ver que essa onda é bem parecida, né? Elas seguem o mesmo pico, né? Exatamente. Eu só queria que você voltasse um slide antes, que é quando elas estão separadas, né? Aí, você já vai reparar que, realmente, a Cardano e a Binance com elas não existiam. Tem uma linha ali no começo, né? Mas eu ajustei com o tempo do halving. Quando você faz isso, você já percebe que as 3 ondas, elas têm uma diferença pequena e com 95% de confirmação, aí elas sairiam mais ou menos em 546 dias após o halving, tá? Essa é uma diferença que eu tava tentando estudar ontem sobre por que meu modelo dá um pouco diferente do seu, né? O meu tá dando maio, junho, o seu tá dando um pouco uns dois meses aí pra frente. E, tecnicamente, eu acho que se você fizer o das altcoins, também vai dar um pouco mais pra frente. O que eu tô querendo dizer? Nessa onda aí, o pico do Bitcoin foi mais ou menos em 520 dias, tá? E as altcoins saíram um pouco depois. Então, pessoal, ficarem atentos aí. Se o Bitcoin chegou no limite dele, então vai ser um grande momento pra gente poder operar, né? Quem é trader e quem tem facilidade com isso, acompanhar os vídeos do André pra poder aproveitar essa oportunidade. Mas ela, como todas, como a gente falou, passa em ondas, tá certo? Então, a gente tá querendo chamar atenção nesse trabalho sobre isso. Prestar atenção que são ondas. Ela não vai ser ruim também, tá? Exatamente. Então, são ondas. E, assim, eu até mostrei no último vídeo, né? Eu comentei isso também no último vídeo. Eu vou ver nesse gráfico da BLX. A gente sabe que aqui, ó, essas... Eu tô mostrando aqui o gráfico agora, né? Da BLX pra gente ver essas ondas do Bitcoin. E a gente sabe que esses passamentos de tempo aqui... O ciclo do Bitcoin, ele tá aumentando mais, na minha opinião, tá? Então, por exemplo, do pico lá que a gente atingiu lá em 2011, né? Até o último, o próximo pico, a gente demorou aqui cerca de... Aqui foram 686 dias, né? Depois, aqui, pegando esse pico, né? De 2013 até o pico lá de 2016, a gente demorou 1.456 dias, né? E agora, então, assim, a minha expectativa, viu, professor Edgar, aqui... Esse próximo pico aqui agora, desse pico do 2017, né? A gente atingiu 20 mil dólares. Até o próximo pico, a gente vai demorar um pouquinho mais. Acho que o ciclo vai ser um pouquinho maior, né? Então, a gente vai ter que ver aqui pra onde vai ser. Mas eu tô estimando aqui que isso pode acontecer lá, né? A gente pode ter, inclusive, esse bull market continuando por mais tempo, né? Então, a gente tem, assim... Então, fiquem atentos, né? Fiquem atentos aí, pessoal. Então, não existe uma razão. Fiquem atentos em que pode ser o melhor caminho pra nós. Então, vamos lá. Vamos passar aqui pro outro slide. Bom, agora eu vou aqui pro... Pra esse slide aqui, onde tem as ondas aqui, né? Uma em cima da outra, né? Tô aqui no slide... Na página 4, né? Então, aqui mostrando, né, professor Edgar, que a gente tá no comecinho aqui, né? Tô dando aqui, a gente tá vendo aqui, a gente tá no começo aqui, né? Nessa linha vermelha aqui no slide. Então, a gente tem um espaço muito grande ainda pra subir aqui pras altcoins. Então, teria cerca de 1.400% de ganhos nas altcoins ainda esse ano, é isso? Exatamente isso, André. Eu só queria destacar pra vocês que esse modelo, por ter só uma única onda, eu tive que fazer o warp do tempo dele ajustado no modelo do Bitcoin Waves. Ou seja, ele só é possível de acontecer caso o modelo do Bitcoin Waves se confirme, tá bom? Se atrasar nas datas, então provavelmente vamos supor que vá pras datas que você tem aí, mais ou menos, do seu modelo. Então, atrasaria também o altcoin Waves aí, tá bom? Mas, como eu mostrei pra vocês, o meu modelo tá bem, a performance dele tá bem similar. Então, quando eu coloquei aí o are here, foi uma das coisas que fizeram, falaram, pô, mas você tem, onde que nós estamos aí? Então, eu falei, eu vou fazer igual shopping, né? Eu vou colocar aí o are here, quero ver se a pessoa não vai saber, né? Deu uma similaridade, você vê aí, de 89,07%. Não é uma similaridade, normalmente a gente, nos nossos modelos é acima de 90% pelo Inmetro, acima de 95% pela Anvisa, tá? Então, tecnicamente esse modelo tá um pouco abaixo. O que eu queria só era isso, entendeu, André? Que a gente pudesse observar isso, tá? Tentei ontem à noite olhar o porquê que o meu modelo muda um pouco em relação ao seu, nas datas, né? E aí, eu percebi o quê? Eu fui lá na blockchain, peguei os dados das transações, quantas transações eles estão fazendo por dia, e agora nós estamos com um volume de transações significantemente maior do que ocorreu na outra bullrun. Então, acho que isso pode estar acelerando o tempo também, né? Sim. Que a gente tem que lembrar o quê? Que o programa diz 210 mil blocos, né, André? Não fala quatro anos, a gente que aproxima pra quatro anos. Mas no programa, é descrito 210 mil blocos, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso daí. É, importante lembrar que o Bitcoin funciona por blocos, né? Cada dez minutos, né, varia esse tempo, ele gera um bloco. Então, agora, como a gente tem mais gente operando, mais gente fazendo transação, até que a tecnologia melhorou aí na parte de mineração, a tendência é que esses blocos, o tempo desses blocos, né, eles dêem uma reduzida também e as coisas evoluam um pouco mais rápido, né? Então, assim, agora que o Leandro aqui, né, tem essa... Bom, aqui nesses outros slides, eu acho que entra um pouco a parte mais matemática da coisa, né? Não sei se vale a pena aqui entrar muito, né, professor Degar? Ah, eu só queria, só pra relembrar que a primeira derivada, a gente usa como teste, se der zero, é um ponto de inflexão na função. Então, eu uso ele pra me localizar, mas o valor eu uso na segunda derivada. A segunda derivada, quando ela começa a desviar muito de zero, significa que tá aparecendo um grande momento de venda, tá? Então, se você puder parar aí nesse que eu coloquei, best time post halving to sell... Aham, tô aqui nesse slide. Se você encontrou ele aí... Tô aqui, aham. Então, aí eu ponho a segunda derivada no eixo Y e no eixo X, tá o market cap das altcoins. Então, o que acontece? Nessa região que nós estamos agora, pelo meu modelo, ainda não é uma hora de venda. A hora de venda vai ser quando essa segunda derivada começar a desviar de zero aí. Esses números que vocês estão vendo aí, 405, 406, 7, 8, 9, 10, são quantos dias após o halving se passaram, tá bom? Exatamente. Se eu tiver certo, vai ser mais ou menos por aí. Se o seu modelo tiver certo, eu calculo que vai dar aí uns 540 dias, tá bom? Então, bacana isso aí. Mais ou menos. Então, como a gente teve a halving, né? Vamos pensar que a gente teve a halving lá, foi em maio de 2020, né? Então, 500 dias, entre 400 e 500 dias aí, a gente teria mais ou menos meados de junho aí, né? Junho a gente teria ainda esse pico de acordo com o seu modelo aí, né? Pelo que a gente tá vendo. Muito bacana, assim, realmente um modelo incrível, assim, muito interessante, né? Esse aqui vai trazer várias ideias pra todo mundo ter esse mercado aqui, né? É bem, é muito, assim, fico muito feliz de ter isso aqui, ainda mais um brasileiro fazendo esse estudo aqui, né? E acho que vai ter mais estudos por vir aí pra gente poder analisar. É realmente bacana. E deixa eu te perguntar, professor Edgardo, só pra perguntar, porque tem uma coisa que todo mundo quer saber aí, né? Todo mundo quer saber que quais são essas altcoins que vão dar esse boom aí no mercado, né? O que que vai, o que que o blockchain vai revolucionar esse mercado, né? Falando de dinheiro no mundo, assim, o que que ele pode transformar o mundo aí? E quais são as altcoins aí, ou então, quais são o grupo de altcoins, categorias que podem revolucionar o mundo, na sua opinião aí? André, sugiro, então, aí, quem tiver no grupo pra baixar a lista de altcoins suas, você deixa bem claro ali que a gente, que você não faz nenhuma dica de investimento, você só tá monitorando, né? O mercado, eu gosto da sua lista, ela é muito bem descrita, e na minha opinião, assim, se você pegar, por exemplo, o que eu queria dizer aí, inicialmente, nesse papo, é que o mercado que essas novas criptomoedas estão disputando, não é o mercado do Bitcoin, tá, André? A gente tem que ter claro nisso, não sei se você tem aí pra mostrar pro pessoal, aquele link que eu te passei, de todo o dinheiro do mundo, você já até fez um vídeo sobre isso no passado. Sim, esse artigo também vai estar na descrição do vídeo aqui, ó, o dinheiro todo do mundo, né, e a capitalização do mercado, né, desse dinheiro, em formato gráfico, né, esse aqui é um vídeo, inclusive, que eu fiz um tempo atrás, falei sobre isso, né, então a gente pode ver aqui, por exemplo, na época aqui, ó, Bitcoin e criptomoedas tava na faixa de 244 bilhões, né, de bilhões de dólares, né, hoje a gente já tem aqui, né, muito mais, né, a gente tá mais com 1.5 trilhão, nem sei quanto é que tá agora, né, a capitalização toda, quase 2 trilhões, né? Passamos a prata aí, tem a prata no... É, a prata tem... Ou você que tem? A prata tem 49, 44 bilhões aqui, né, então a gente já passou a prata, né, isso... Já passou. Mas eu acho que o objetivo aqui do Bitcoin é chegar na capitalização de mercado aqui do ouro, né, que a gente tá aqui na faixa de 10 trilhões, isso aqui é o primeiro nível, assim, que eu tô vendo que o Bitcoin pode buscar a capitalização do mercado do ouro, e isso levaria o preço do Bitcoin aí, né, fazer praticamente aí 10 vezes o preço atual, então seria na faixa de 500, entre 400 e 500 mil dólares por Bitcoin, né, se chegar nessa região do ouro, né? Então, segundo o modelo do Plan B, né, do Stock to Flow, hoje, o Stock to Flow é o Stock versus o fluxo, né, ou seja, quanto que a gente tem de estoque daquele produto e qual a nossa capacidade de produzir. Se ela diminui a nossa capacidade de produzir, o Stock to Flow aumenta. Então, o que acontece? A cada halve, a gente produz menos Bitcoins, então o Stock to Flow aumenta. Então, segundo ele, no halve de 2025, a gente vai, então, superar o Stock to Flow do ouro, que hoje é 60, e do Bitcoin hoje é 50, nós vamos passar eles. Então, esse valor que você falou aí vai acontecer, provavelmente, na onda de 2025, tá? Isso aí. Então, assim, muito bacana, a gente pode ver que tem muito dinheiro, pessoal, tem muito aqui, só a parte de derivativos aqui, tem esse artigo aqui, é muito interessante, a gente aconselha vocês a olharem aí, tá? Vocês terem uma noção do que a gente tem. Aqui a gente está falando aqui praticamente de 1.6 quadrilhão de dólares, né? Então, é muita coisa aqui, tá? Esse é outro mercado, né, André? Porque a gente falou dos 100 trilhões de dólares lá do Plan B, ele fala sobre esse valor referindo-se ao quanto vai ser captado como moeda transacional. Só que quando a gente fala dessas outras moedas, nós estamos falando de um outro mercado, que é esse mercado que você citou, dos derivativos. Ou seja, nesse exato momento, estão sendo descritas nas plataformas, bancos, financiadoras, seguradoras, bolsas de valores do futuro vai ter com certeza, exchanges, né? Vocês já viram que tem um monte, tem esses projetos de faias. Eles estão competindo por esse 1.6 quadrilhões aí, cara. Então, veja só, é um mercado aí 16 vezes maior que as altcoins podem competir. É, realmente... É uma coisa incrível, cara. É, pessoal. É, a gente está no começo, né? Então, a gente não sabe se tudo isso vai acontecer. Mas se acontecer, se acontecer do bitcoin chegar a 100 trilhões, as altcoins, elas têm um caminho muito maior. Ó, imagina você, André, você vai preferir ter conta em um banco que abre até as 4, 5 da tarde, que depende do atendimento de alguém, ou você prefere um banco 24 por 7, auditável, imutável, tudo em blockchain, entende? É uma coisa ainda que nós ainda não temos noção para onde nós estamos indo. A gente pode dizer que a gente já são os pioneiros aí nesse mercado. Quem está hoje investindo em DeFi, em criptomoedas, Ethereum, vocês ainda estão aí, a gente é as primeiras pessoas que estão a usar esse tipo de tecnologia, tá? Então, muitas pessoas pensam que a gente está aí agora, que tem muita gente fazendo, está caro o bitcoin, está caro as criptomoedas, o Ethereum está caro. Pessoal, a gente está recém no começo dessa brincadeira, tá? Como a gente mostrou nesse artigo aqui, a capitalização de mercado das criptomoedas, ela é muito pequena em relação a todo o mercado que existe, né? Então, a gente pode buscar rapidamente o ouro aí, né? Só buscar o ouro, o bitcoin pode ir para 400 mil dólares, né? Então, obviamente, vai ser um processo que vai ser aos poucos, o bitcoin não vai fazer assim e já ir buscar, né? Então, vai ser aos pouquinhos, mas a gente está no caminho aí, com certeza, com as empresas comprando bitcoin. No longo prazo, o bitcoin, acho que tem um potencial, o bitcoin e as altcoins, né? De pedir, substituir vários serviços que a gente vem hoje em dia usando e realmente abocanhando esse mercado de uma forma muito forte, né? Então, assim... Mas eu ouvi o André. André, eu não vou fugir da tua pergunta não, tá? Porque eu sou professor, eu posso não ter a resposta certa, mas eu tenho resposta para a sua pergunta. Se o pessoal pegar a lista de altcoins que você fez, lá você classifica as moedas, tá certo? E aí, se você pudesse passar para o pessoal aí, só para eles entenderem o que eu estou querendo dizer. Quando terminou a boom run, a classificação do top 10 lá no Fine Market Cap em 2017, e como que está agora? Vocês vão perceber que tem uma diferença, que muitas moedas caíram e muitas subiram. As que subiram, na minha cabeça, elas são as que são consideradas aí as estruturais, as de interoperabilidade. Ou seja, elas são as redes onde eles vão poder construir, fazer essas programações, esses novos derivativos, tá bom? Essas são as primeiras. E segundo, obviamente, as próprias de FAIs, né? Que são as que estão sendo desenhadas em cima desses programas. Aí eu já vejo mais como uma segunda opção as moedas transacionais que estavam ali prometendo um ou outro ganho em cima do Bitfine. Parece que o Bitfine vem se fortalecendo mais ainda. Então, vocês podem perceber que se olhar nesse 2017, vocês vão ver que muitas altas que eram transacionais foram perdendo posições aí por conta disso. Exatamente. A gente pode ver que tem várias altcoins que desapareceram e outros ficaram aqui, né? Por exemplo, a gente pode ver aqui que várias fraudes aqui também no mercado, outros que perderam muita posição, como a NEO aqui também, que perdeu muito, né? Tem aqui até a Bitconnect, aquela fraude, um esquema de pirâmide que estava aqui. Muitos projetos aqui acabaram sumindo aqui, né? Estão caindo bastante. É interessante ver a história para a gente poder entender mais ou menos o que esse mercado está buscando, né? O Ethereum, o Bitcoin aqui na frente e vários projetos aqui que estão perdendo força, né? E acho que, com certeza, a gente vai ver aí projetos de infraestrutura focados em DeFi, né? Agora a gente também tem a questão da NFT, que vai ter um vídeo, pessoal, provavelmente na próxima semana de NFT. Eu quero trazer um convidado para falar de NFT aqui no canal, então vai ser bem bacana. Então, assim, esse mercado vai mudando, mas, assim, pensem sempre que as criptomoedas estão aí para resolver problemas que a gente tem no nosso mundo, no nosso cotidiano, né? Que é banco, seguros, aquilo que o professor Edgar falou, né? Então, professor Edgar, a gente vai esperar o teu modelo lá de 2032. Não sei se tem alguma coisa mais para acrescentar aí, né? Não, só isso, cara. André, conversar com você sempre é muito agradável, porque esse tema eu não tenho muita gente para falar, né, cara? Então, quando eu falo com você, quando eu falo com o pessoal do grupo, eu me sinto bem, eu vejo que o pessoal está entendendo quais são as ideias, tá? Eu queria agradecer de coração. Eu vou trabalhar nesse novo artigo aí, que eu estou chamando de Bitcoin Waves on the Future, no futuro, né? E aí, depois, se eu terminar, chegar num bom termo aí, eu posso, quem sabe, te apresentar. Se você gostar, eu posso aparecer aqui normalmente. Com certeza, professor Edgar. Então, muito obrigado aí pela participação. Pessoal, não se esqueçam, então, de deixar o like aí no vídeo, apoiar aqui o conteúdo do professor Edgar, tá? E se inscrevam no canal aí, ativem todas as notificações para vocês não perderem o próximo vídeo, né? Vai ter, com certeza, muita coisa bacana rolando. E a gente vê vocês aí, então, na próxima. É isso, professor Edgar? É isso aí, André. Valeu mesmo, cara. Um abração aí. Um abraço. Valeu. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí